Segunda-feira, comecinho do ano de dois mil e vinte e dois, esse que é o ano de Copa do Mundo, a Copa do Mundo de Futebol dois mil e vinte e dois no Catar, mas eu tenho aqui muitas informações do setor da polícia aqui em Rio Claro na região, nesses primeiros dias do ano de dois mil e vinte e dois, aqui em Rio Claro e na região, no último dia primeiro de janeiro, nós não tivemos informativo policial local por causa de uma programação especial de ano novo na matriz da Jovem Pan. Mas vamos lá então às últimas da polícia, em mais um giro de informação, flagrante, roubo de veículo, a polícia militar trabalhou, atendeu essa ocorrência, artigo 157 da lei do Código Penal, localização e devolução deste veículo roubado, mas tudo teve início na avenida vinte e cinco do bairro da Cidade de Jardim, região sul de Rio Claro, cinco e meia da tarde da última sexta-feira, no último dia do ano. Três indiciados, detidos pela força tática da polícia militar e presos em flagrante. Um rapaz, um homem de quarenta e oito anos de idade, um jovem de vinte e sete e um outro rapaz de trinta e dois anos de idade. Acusados da prática de roubo de um veículo, um importado, um Citroën C3 cor branca. Este veículo com placas de rio claro e a vítima foi uma senhora praticamente já idosa, sessenta anos de idade. A polícia militar conseguiu deter os três acusados e apreendeu ali no local dois fatos, uma arma de brinquedo, um simulacro, também dois aparelhos de telefone celular e também chaves. Também foi apreendida uma bolsa entregue à vítima, trio acusado de roubo, preso em flagrante no último dia do ano. Teve mais um roubo, um roubo de veículo também, esse veículo teve a localização e a devolução. Artigo 157 da lei do Código Penal, Avenida 13, bairro Consolação, atrás do cemitério Municipal São João Batista. Dez e meia da noite da última sexta-feira. A vítima foi um rapaz de vinte e seis anos e também uma jovem de vinte e seis anos. Eram ocupantes de um carro, o importado, uma BMW prata. Este veículo, placas de rio claro. O casal era ocupante do veículo, condutor do carro, rapaz de vinte e seis anos. Quando dois indivíduos, em uma motocicleta ronda, estrada cor escura, pararam ao lado do passageiro, no caso a passageira, a moça de vinte e seis anos. E o rapaz da garupa, com uma arma de fogo, anunciou o assalto. Ele roubou a BMW, fugiu com o veículo e também roubou das vítimas um aparelho de telefone celular e documentos pessoais. A polícia militar atendeu a essa ocorrência que aconteceu próximo de uma igreja, na Avenida 13, bairro Consolação. Mas o veículo depois foi localizado, mas os indivíduos não foram localizados. Ao contrário da primeira ocorrência que eu relatei, que o CETROEM foi localizado e o TREU foi preso. Tem um acidente de trânsito, um choque. Esse fato aconteceu em Santo Gertrudes, cidade vizinha aqui de Rio Claro, capital da cerâmica, no bairro Parque Chiquitibás 2. Foi no comecinho da madrugada do último sábado, primeiro dia do ano, meia-noite de trinta e cinco. O investigado é um rapaz de vinte anos, ajudante geral. Ele mora lá em Santo Gertrudes, no bairro do Parque Chiquitibás. O carro que ele estava conduzindo pertence à sua mãe, um Fiat Siena, preto, placas de diadema na Grande São Paulo. Ele se chocou contra o veículo Fox 1.6 Plus, este carro de cor vermelha. Segundo a informação do condutor, do motorista, o dono do Fox, o veículo Fox estava estacionado em frente a uma chácara, ali próximo do bairro Chiquitibás 2, quando ouviu um barulho e o Fiat Siena tinha se chocado contra o Fox. Segundo a versão do motorista, o jovem de vinte anos que estava conduzindo o Fiat, que provocou o acidente de trânsito, ele teria perdido o controle ao fazer uma curva. A Polícia Militar atendeu a essa ocorrência. Mais informações, mais ocorrências. Temos aqui um caso de furto em residência, artigo 55 da Lei do Código Penal, Avenida 46A, bairro Vila Alemã. Isso foi no sábado, nove e meia da noite. Mas a vítima esteve na delegacia do plantão ontem, no finalzinho da tarde, comecinho da noite. A vítima é uma senhora pensionista de 60 anos, ela é viúva. Ela reside na Avenida 46A, no bairro da Vila Alemã, que é um bairro tradicional aqui de Rio Claro, um bairro tradicional de ferroviários, né? Ali logo depois da antiga Linha Férrea. E ela estava ausente da residência. E ladrões invadiram sua casa, roubaram, fizeram uma festa, hein? Um randai, um carro, HB20, branco. Também roubaram uma motocicleta Honda, NXR 160 Pro, cor vermelha. Veículos que estavam ali na garagem da residência. Também foram subtraídos, levados eletrodomésticos, aparelhos eletrodomésticos, produtos de informática, aparelho de telefone celular, aparelhos de TV, também bebidas e roupas. Através de arrombamento do portão eletrônico, ousadia, hein, dos ladrões. Eles praticaram furto. A vítima informou ao setor policial, a polícia civil, que ela não tem sistema de monitoramento de câmera, mas na residência tinha sistema de alarme, que está atualmente desativado. Daqui a pouco eu tenho o complemento, a complementação, a sequência dessa ocorrência, Porque eu vou falar sobre um flagrante de receptação de veículo, e o randai que foi roubado dessa senhora, foi localizado, foi localizado pela polícia militar e também produtos que foram furtados. Esse randai que foi furtado da residência da vítima, foi localizado num flagrante de receptação de furto de veículo. Então daqui a pouco eu tenho mais detalhes do complemento dessa ocorrência. Mas antes, tem mais informação, tem a apreensão de maquininha caçaria, que é esse tipo de jogo eletrônico que é proibido por lei, Artigo 50 da Lei do Código Penal, na Avenida 5, Jardim Dayá, Santa Gertrudes também, hein. Foi ontem, domingo, 13h da tarde, a parte arrolada, na ocorrência, o comerciante de 57 anos mora em Santa Gertrudes, trabalha no seu bar, no seu estabelecimento comercial, mas através de denúncia, a polícia militar está no local e apreendeu cinco maquininhas, rapaz. E R$ 2.461,00 em dinheiro. Na verdade, foram cinco doteiros de máquinas que foram apreendidos. A ocorrência apresentada na delegacia do plantão e a polícia militar trabalhou nessa ocorrência. Flagrante de furto, artigo 155 da Lei do Código Penal, Rua 24, bairro Jardim São Paulo, região oeste. Aqui no Rio Claro, próximo do Jardim Claré, hoje, comecindo a madrugada, meia-noite, 25. Ali tem uma residência que está em obra e a polícia militar já tinha recebido uma informação e fazendo patrulhamento ali por perto, encontrou dois moradores de rua, que na verdade eles dizem que são recicladores, né. Estavam transportando em uma carriola produtos que tinham sido furtados de dentro do interior dessa obra em construção, nessa residência na Rua 24, do bairro do Jardim São Paulo. A polícia militar abordou os dois, tentaram fuga, mas não conseguiram. Três facas, arma branca na linguagem técnica policial foram apreendidas e também uma tesoura. E foram detidos e presos em flagrante dois moradores de rua. O problema de morador de rua continua aqui em Rio Claro, não quero generalizar não, hein. Foi detido e preso em flagrante um morador de rua de 24 anos, só que esse morador de rua, ele atende por um apelido feminino. E também um outro indiciado, morador de rua de 46 anos. Detidos, foram presos e o flagrante deu cadeia. E agora sim, a complementação daquela ocorrência, que eu passei de um furto em residência no bairro da Vila Alemã. Leste falando em Vila Alemã, eu conheço bem aquela região, Vila Aparecida, Vila Alemã, praticamente não nasci aqui em Rio Claro, mas praticamente nasci naquela região, fui criado ali. E outro dia, eu estava passando ali no bairro da Vila Alemã, repito, não quero generalizar, hein. Mas é um fato real. O que eu vi de nóia perambulando ali na região da Vila Alemã, dá pra assustar, hein. E, aliás, teve até um rapaz que reside na Vila Alemã, que foi detido e preso em flagrante nos últimos dias. Mas não estou generalizando, é apenas um fato que eu vi alguns nóias perambulando por ali, né. E o pessoal precisa ficar atento que mora naquela região. Mas teve esse flagrante, artigo 180 da Lei de Código Penal, receptação e forto de veículos. O fato, na rua 27, bairro Jardim Santa Elisa, que fica próximo do bairro Venza, região oeste de Rio Claro, às 18h10min de ontem domingo. Nessa ocorrência, a Polícia Militar conseguiu deter o acusado. Ele tem 26 anos, mora no bairro de Jardim Santa Elisa. E, em frente à residência dele, havia uma caminhonete Chevrolet Montana, branca, que uma parte dos produtos furtados da residência dessa senhora de 60 anos, pensionista da Vila Alemã, no primeiro dia do ano, na noite do primeiro dia do ano, estavam na carroceria dessa caminhonete. No local também, a Polícia Militar localizou o Hyundai HB20 da vítima, que foi furtado nesse furto em residência. Veículo de cor branca. Também a Polícia Militar aprendeu aparelhos celulares, eletrodomésticos, dois pares de tênis, produtos, a maioria produtos que foram furtados na residência dessa senhora. A Polícia Militar conseguiu deter o acusado. Receptação do veículo furtado, deu flagrante, deu cadeia. E para encerrar, por enquanto, uma informação que é o assunto do momento em Piracicaba, que é uma cidade vizinha aqui de Rio Claro. É uma bomba, hein? Vamos lá, então? A USP da Exalc Campos de Piracicaba, demitiu um professor denunciado por assediar alunas sexualmente. Informação extraoficial que eu tenho, que esse professor frequentava muito aqui em Rio Claro, hein? A cidade. Conhecia bem aqui a cidade azul. Vamos lá, então? Só vou resumir a notícia, para não tomar muito tempo. O reitor da Universidade de São Paulo, USP, o Vahan Arcopian, demitiu um professor da Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroza, Exalc, USP Campos de Piracicaba, por reiteradas práticas de assédio sexual e moral contra oito alunas. É brincadeira? Ele acatou a recomendação da comissão processante. A denúncia foi feita em 2019, que vinha apurando as denúncias. Oito alunas, pós-graduadas da Exalc, todas orientadas ou ex-orientadas pelo professor, o acusam de condutas abusivas, segundo a Associação de Docentes e Professores da USP, a DUSP. A exoneração foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no último dia 22 de dezembro do ano passado. E o professor, acusado, demitido, exonerado, engenheiro químico, ele era professor do Departamento de Agroindústria, Alimentação e Doutração da Exalc, Campos de Piracicaba, aqui no quintal de Rio Claro praticamente, e exercia a função de coordenador do programa de pós-graduação em Microbiologia Agrícola. Eu conheço bem o campus da Exalc de Piracicaba, porque quando eu tinha 22 anos, em 1986, era estudante de jornalismo ainda em Piracicaba, quase eu trabalhei na assessoria de imprensa da Exalc de Piracicaba, mas depois aceitei uma proposta de trabalho na imprensa de Araras. E esse caso só se fala nisso em Piracicaba, hein? Que bomba! Que bomba no começo deste ano!